...de todos, vale ressaltar que o disco já está disponível nas plataformas, de sua preferência, YouTube News, Spotify, Tile... ...e você, você está fazendo aula de inglês, né? Está chegando. E agradecer de novo, assim, nosso patrimônio da música popular brasileira, não é, não aproveita. É, 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 é... E eu acho que eu digo também, no nome de todo o grupo, que a gente precisa reverenciar uma pessoa que foi fundamental na nossa caminhada, além do proveita, é, principalmente pra mim, ele foi um titular de águas, é, a pessoa que me apresentou, essa pessoa, que está aqui, que é Júlio Biscard, é, é, e esse, e esse, e essa pessoa se chama Letiéris Leite, ele deixou um super legado pra gente, pra música popular, esses mestres, não é um problema, talento é, eles vão acerçando, eles precisam ser, eles não podem ser esquecidos, né? Então faz parte dessa, da nossa geração também, reverenciar e conservar o legado desses mestres. Então a gente vai tocar uma ótima música, muito obrigado. Só vou falar mais uma coisa, ou, eu não sei se ele veio, mas esse disco foi possível porque é um irmão nosso, no CD, o estúdio dele, um super estúdio maravilhoso do Butantan, chamado Sound Fingers, o Paulo Arientes, não sei se ele está aí, mas eu queria uma salva de palmas pra ele, que é esse cara todo mundo. Bora tocar. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora Amém. 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 Amém.